Salve, salve, galera! Aqui é o Newton Prado pra vocês aí. Estamos aí com um canal novo aí que eu acabei de fazer e eu quero muita força de vocês aí a dar o seu like lá e dar uma força pra nós aí, entendeu? E a minha mulher aqui, ó, tá... Ela acabou de soltar um punk agora, que ela é foda. Entendeu? É brincadeira o negócio desse. Eu tô muito cansado, a gente tá com uma lanchonete aqui, entendeu? A minha irmã aqui, eu trabalho pra minha irmã. Eu moro aqui em Herculândia, estado de São Paulo. Interior de São Paulo, entendeu? Então, estamos aí, galerinha. Um pouco de nós aí, um pouco da minha história pra vocês aí. E o que vocês pedirem aí pra mim aí, que eu faça algum vídeo engraçado pra vocês aí, entendeu? Algum desafio que eu puder fazer pra vocês aí, eu faço aí, entendeu? E estamos aí, galera. E é da hora, pô. Eu sempre quis fazer isso aí, uns vídeos engraçados aí, uns vídeos pra todo mundo aí, interagir todo mundo aí, né? E eu espero que vocês ajudem aí a dar seu like lá pra nós lá, umas curtidas lá e ir se inscrevendo no canal lá, entendeu? Se inscreve lá e ajuda a nós aí, beleza? Então, tamo junto aí. Mais pra frente aí, se Deus quiser, nós vamos fazer uns vídeos legais pra vocês aí, ok? Tamo junto aí, fico com Deus aí, uma boa noite a todos aí, tá? Tamo junto.